Se eu fosse algum rei, fosse o teu senhor Eu proclamava a tua boca um reinado meu O teu corpo no meu santuário Se eu fosse algum rei, teu imperador Eu ordenava teu coração a gostar do meu Cada dia teu meu calendário Inventava canções de rei Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Inventando canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Se eu fosse algum rei, meu amor Se eu fosse algum rei, fosse o teu senhor Eu proclamava a tua boca um reinado meu O teu corpo no meu santuário Se eu fosse algum rei, teu imperador Eu ordenava teu coração a gostar do meu Cada dia teu amor Cada dia teu meu calendário Inventava canções de rei Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Inventando canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Inventando canções de rei Conquistava o teu amor Conquistava o teu amor Desobedeceria a lei Revelava quem eu sou Revelava quem eu sou Te mostrava que só eu sei Te mostrava que só eu sei Onde tudo começou Inventando canções de rei Pra enfeitar o teu amor Pra enfeitar o nosso amor Inventava canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Pra enfeitar o nosso amor Inventava canções de rei Pra enfeitar o nosso amor Enfeitar o seu amor Asso que